Meu nome é Elcio, eu tenho 41 anos, eu sou do canal do YouTube Hilux Expedition. Aqui no fundo a gente tem o pátio do colégio, marco histórico do descobrimento de São Paulo, capital. Mas não foi isso que eu vim mostrar, eu vim mostrar o impostômetro que a gente tem aqui em São Paulo. Aqui ó. Essa vergonha, porque isso daqui é uma vergonha, o tanto que é arrecadado esse impostômetro que foi zerado em janeiro. E olha já quanto que está em bilhões. Eu quero um Brasil, eu quero um Brasil onde os políticos saibam usar esse nosso dinheiro. E não em benefício próprio, mas sim em benefício da população. Esse é o Brasil que eu quero.